Se inscreva no canal. O negócio é o seguinte, 19 na 20. Será que o Internacional encantou contra o Brasil de Pelotas? Não. Será que o Inter realmente começou a sua temporada 2022? Não. Será que o Wesley Moraes realmente marcou um gol com confiança? Não. Será que ele teve uma boa partida? Não. Será que o Maurício não chutou por cima de novo? Tudo isso e muito mais aqui nesse canal que visa criticar o Internacional. Esta é a minha missão e você só encontra aqui nesse canal Colorado Hater. Então escreve aí e roda a vinheta. Opa! E aí? Jay Nelson aqui e esse é o canal Colorado Hater. Pessoal, olha só. O que eu falei no último vídeo? Para quem é inscrito aqui no canal, sabe o que eu falei. Está na hora do Dourado pegar um banquinho. Está na hora. Está muito lento. Está rendendo muito pouco. E o que aconteceu? Aconteceu o que eu previ. O Dourado saiu do time para melhorar o meio de campo. Os voos do Internacional estavam relativamente mais rápidos. Houve uma memória... Uma memória. Uma melhora perceptível. Só que, cara, do meio para frente, o Maurício e o Tyson erraram muitos passes. Principalmente o Maurício. E eu vou comentar tudo isso e tal. É o seguinte. Aos 20 minutos, eu estava contando no relógio. Chegou aos 20 minutos do primeiro tempo e o Inter não estava acertando nenhum lançamento. Nenhum cruzamento, quer dizer, não teve cruzamento, né? O Paulo Vítor decidiu fazer um cosplay de Moisés, né? Chega na frente e toca para trás, chega na frente e toca para trás, chega na frente e toca para trás. É rapaz, é rapaz. E aí foi indo o Inter, né, cara? Até os 20 minutos estava deplorável a partida, tá? Aos 26 minutos, o Maurício... O que eu falei no último... Não, no penúltimo vídeo e no último também aqui no canal. O Maurício vai lá e dá aquela bomba. Ele fez o gol no último, lembra que eu falei? O que que eu... Eu sou a mãe de Ná, velho. Só pode. Eu sou a mãe de Ná. O que que aconteceu? Aconteceu que ele perdeu o gol feito. Não tão feito assim, tá? Vamos dar um crédito para ele. Está meio longe assim, ali e tal. Mas, velho, não chuta a bola com força se tu tem espaço para escolher um canto. Um craque chuta com o lado do pé e só coloca a bola que nem manteiga. O Maurício chutou, fechou os olhos. Seja o que Deus quiser. E o Roberto encarnou e a bola subiu. Eu falei isso, né? Depois, cara, é o seguinte. Aos 29 minutos, péssimo passe do PV. Aliás, o PV errou muito passe. Isso é sinal de nervosismo. Ele estava querendo mostrar serviço no lugar do Moisés. E com um guri novo, né? 20 anos de idade, indo para o 21. E o cara, realmente, ele perdeu muito. Isso é sinal de nervosismo puro. O Paulo Vitor estava sem confiança na partida, tá? Aos 37, o Tyson perde um gol impedido. Um gol feito não é a primeira vez, pessoal. Ó, escuta. Não é a primeira vez que o Tyson escolhe o canto errado, cara. Tyson, teu pé é direito. Tu não tem que bater aberto para o canto direito. Vários gols já perdeu assim. Tanto na temporada passada, como agora. Já vi três perdendo assim. Meu, toca no canto esquerdo. Pé direito, canto esquerdo. É o patrão para não errar. Eu sei que estava impedido, não valeu nada. Mas e se valesse, cara? E se fosse contra o Flamengo Atlético? Pois é, né? Aos 43 minutos, aí o PV cruza e o Tyson mete o gol, finalmente, aí embaixo da trava, com uma bola difícil. O Paulo Nunes falou na transmissão com aquela bola ali forte. É difícil de acertar. A possibilidade de furar em bola é muito grande, porque vem muito forte o cruzamento do PV. E finalmente deu certo. E o PV deu uma assistência para um gol. Coisa que o Moisés faz três vezes por ano. Então, ponto para o PV. O PV, apesar de estar muito nervoso e errando demais, cara. E outra coisa. O PV estava fazendo um cosplay de Moisés e não estava partindo para cima. E estava pegando a bola e recuando para trás. Pegando a bola e recuando para trás. O Paz tem que ir para frente. Para o lado ou para frente. Não para trás, cara. O Maurício recuou várias bolas. E o Denílson recuou várias bolas. O Tyson até recuou alguma bola e outra. Cara, não tem que recuar. Pegou a bola intermediária. Olha o companheiro livre ali. Passa para frente, não para trás. É por isso que o Inter ganha só de 1x0. De placar, de bola parada. Esse é o problema do Internacional. Tem que jogar para frente. Tem que ter confiança. Beleza? E aí veio o segundo tempo. E aí chegou o segundo tempo, pessoal. E o Inter sempre tem essa esperança de melhorar. Será que o Inter melhora ou não e tal? Peraí, cada jogo é uma ilusão, né? Só que não tem aquele negócio de... Tá nos iludindo. Não, não tem. Nem isso tem. Olha o minuto, o Denílson, ele cabeceia para trás. Numa assistência que eu não entendi nada. Ele deu contra-ataque, Brasil Pelotas. Um erro grotesco. Aos 4 minutos, o David caga o ataque. Cheio de toquinhos desnecessários. O David estava cheio de toquinhos a mais desnecessários. De peladeiro. Cara, era só tocar rápido, ser objetivo. Cara, ser objetivo. Futebol europeu, velho. Pelo amor de Deus, cara. Jorge Matheus. 6 minutos. Gol do Brasil, né? Pelo setor do Paulo Vítor. E o Paulo Vítor, atacante, que fez o gol. O Paulo Vítor mostrando a sua deficiência na defesa. Ele tem potencial para o ataque, porque ele erra muito passe. Não está dribando certo. E na defesa ele é um desastre. Aos 8 minutos, o David caga o ataque de novo, cara. Pelo amor de Deus, o passe errado para o Tyson, velho. Passe errado. Passe errado. Passe errado. 16 minutos, o Johnny chuta forte. O goleiro pegou. Eu sou contra esse negócio de fechar o olho e chutar com força, mas naquela situação ali não tinha o que fazer, né? Aos 24 minutos, o David nem domina o passe do Dali. E aí eu comecei a perder paciência com o David, cara. Comecei a perder paciência. Brian Rodrigues, por favor, venha. Porque o David é reserva. Ponto. Não está dando certo, velho. Aos... No mesmo dos 24 minutos, 40 segundos depois, o David nem... Cara, ele não domina de novo, cara. O cara não consegue dominar a bola, velho. O fundamento básico do futebol, o cara não consegue, cara. Poxa! Aí que o Inter não faz gol nunca, né? Aos 26 minutos, o cara Vidal não cabeceia o cruzamento. Dá pra ver claramente que ele fecha os olhos. Ele fecha o olho. Coisa de amador. Coisa de guri. Ele tinha que cabecear com os olhos abertos. Se fosse o guerreiro ali fazer gol, né? Não ser o auge do guerreiro, né? Aos 29 minutos, o David se atira na entrada da área. Cara, quer? Chega. Chega. Minha paciência com o David acabou, cara. Tentou cava uma falta na entrada da área. Por que ele não girou o corpo pra esquerda e chutou, velho? Por quê, cara? Por quê, velho? Por quê, David? Tu não é eficiente, meu? Cinco jogos não é o suficiente? Meu, é o seguinte, ó. Nesse canal aqui, a regra é clara. Eu não sou... Ah, eu sou colorado hater. Eu sou um hater do meu próprio time porque eu critico os erros, porque eu quero que o Inter seja campeão novamente. Eu quero que o Inter seja campeão da Sul-Americana. Eu tô criticando pra, justamente, cara, evidenciar o que tá errado. Poxa! Aos 40 minutos, uma briga idiota, tá? O Dali Sandro ali deu uma valorizada. O cara mal tocou contra o Alessandro ali. Foi uma provocação, mas... E aí, o pessoal ali, entendeu? Vou fazer briga e tal. É uma coisa difícil. Futebol que falta, né? Futebol que tá faltando. 46 minutos, o Caio Vidal é um desastre, cara. 1. Ele bate travado no cara. De novo, pela terceira vez da partida, ele faz isso. Ele não consegue driblar o cara. É um atacante! Ele não consegue passar pelo marcador e cruzar a bola. Não. Ele chuta em cima do cara. 2. Ele cai, depois que o Dali Sandro passa pra ele, ele desresbala ali, perde equilíbrio. 3. O cara faria de novo. Velho, acabou a minha parceira. E os caras me renovaram o contrato com o Caio Vidal, cara. Então, ele renovou o contrato com aumento salarial ainda. Que direção amadora é essa, velho? Que direção é essa, velho? Pelo amor de Deus! Tipo assim, parece que o presidente Barcelos... Ah, a torcida tá criticando isso? Então, vamos fazer o contrário. Parece que o presidente Barcelos é do contra. Sabe? Que diretoria... O que a diretoria tá fazendo com esse time, cara? Um time do nosso coração, do Fernandão. O legado do destino mundial, cara. Eles fazem tudo ao contrário. Caio Vidal é uma pereba, velho! Puta que mente, pariu! Pelo amor de Deus! Olha só, um dado importante. Trinta e poucos anos que o Brasil de Pelotas... Acho que é trinta e poucos, ou vinte e poucos anos... Que o Brasil de Pelotas não pontuava em cima do Inter no Beira-Rio. E aí conseguiu pontuar um ponto hoje. Isso é um péssimo sinal. Porque quando uma zebra consegue pontuar, depois de décadas sem pontuar, quer dizer que o time da casa não tá bem. Porque um time seguro, contra um time fraco como esse, de terceira divisão, era pra ter pontuado, ganhado de três, quatro a um. De novo o Inter perdeu oportunidades. De novo o Inter... O Tyson parece aquele meme da caminhonete, que é uma Hilux lá, uma caminhonete importada, num barraco. Estacionado num barraco. Porque dá pra ver que o Tyson acerta as jogadas inteligentes. E os jogadores não conseguem acompanhar o nível de qualidade do Tyson. Se tivesse um outro ponto de qualidade, um outro jogador pra tabelar com o Tyson, se o Dalessandro fosse mais novo, cara, isso é um estrago, velho. Infelizmente, o Tyson faz toda a jogada, se mata, corre, cria. Aí quando ele dá o toque pro cara, o cara imbecil, como o David. Desculpa a ofensa, David, se tiver ouvido nesse vídeo, mas foi muito burro nessa partida. Porque tu domina a bola, dá uns três toquecinhos a mais, parece um peladeiro. Sabe o que eu tava jogando no salão dos amigos, que o cara tem todo o gol na frente, só chutar, ele para, aí fica olhando, espera a marcação chegar, para depois dar um driblezinho. Eis que o David, é peladeiro. Cara, pelo amor de Deus, velho. Péssimo sinal. Aí, aos 48 no final do jogo, o Edenilson pegou um rebote ali, ele perdeu o gol, chutou, fechou os olhos, aquela coisa de jura aberta, né? Assim, né? Fecha os olhos, chuta desde o jeito que Deus quiser. O cara na frente do gol, tem gol na tua frente, enorme, na meia lua, dá de lado de pé. Essa é a diferença do craque, do craque dos anos 90, dos anos 2000. O craque ia chutar num ângulo colocada, velho. É por isso que o Inter não ganha. É por isso que o Inter ganha de 1 a 0. Placar mínimo, bola parada, pênalti com o Edenilson. O Inter tá há quatro anos nessa, velho. Quatro anos nessa mesma política. Essa renovação não tá dando certo. Tá o mesmo esquema sempre. O que será que tá errado nesse time? Será que são frutas podres que ainda estão no time? Que estão causando isso? Fica o questionamento, né? Pelo amor de Deus, velho. Acabou minha paciência. Acabou a paciência. Se inscreve no canal se não é inscrito. No próximo jogo, a cobra vai fumar. Porque se o Inter perder, velho, a oportunidade de se tornar líder do gauchão novamente, pro Grêmio, que tá na Série B, e ele perder o título, aí, velho, aí a cobra vai fumar. O torcedor, e os sócios, e o presidente Barcelos vai ter que, ó, vazar, velho. Vazar. Porque é um desastre essa administração. Até o próximo vídeo. Falou. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.